Interligados, conjuga ou veia. Oferecimento Supermercados Rex. Só no Rex você tem mais. Jussara, vamos pensar assim de lembranças, porque você vem de uma família de políticos. Qual a sua lembrança, desde quando pequenininha, relacionada à política na sua vida? Bom, eu sempre acompanhei meu pai, desde pequena. Eu, com 5, 6 anos, já estava lá no caminhão. Tinha os comícios, a política. Tinha um caminhão que você subia na carroceria, e lá colocava um microfone, e aí os discursos. Aí eu sempre acompanhei meu pai. Tem foto minha pequenininha já, do lado dele, num palanque. E daí eu fui vendo os discursos, as falas, e eu coloquei aquilo já dentro de mim, que a política é um agente de transformação, para o bem ou para o mal. E aí eu fui criada, ouvindo esses discursos, e acompanhando a vida de meu pai. E aí eu entrei para a política, política estudantil, e daí por diante. Mas sempre baseada naqueles princípios que eu ouvi os discursos do meu pai, e depois de outros grandes políticos, e foi entronizando na minha existência, que a política vale a pena, porque ela transforma a vida das pessoas. Legenda Adriana Zanotto